Oh, 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 olá, estranhos. Sejam bem-vindos a mais um Que Estranho. E no episódio de hoje, galera, a gente vai falar sobre essa bosta que é o calor. Ai, meu Deus, Renato, você é do Sul, você não sabe o que é calor. Acreditem, eu já escutei isso pra caralho, mas sim, aqui está calor. Então, puxa a vinheta, porra! Então, galera, aqui em Curitiba não é um lugar conhecido por fazer calor. Agora deve estar tipo seus 26 graus. Só que o calor é uma parada que me irrita muito. Me irrita pelo simples fato que não tem o que você fazer. É diferente do frio. Se está frio pra caralho, você simplesmente põe a porra de um casaco. Puxa uma coberta, liga um aquecedor. Por mais que, se você ligar aquecedor, também a conta de luz vai lá pro caralho, né? Porque só que em casa a gente paga, em média, uns 700, 800 reais de luz nessa porra. Mano, e eu ainda sou gordo, então o que acontece? Quando eu uso camiseta que, tipo, mostra que eu estou suando, faz aquele T, sabe? Porque você sua embaixo das tetas, é um negócio muito desagradável mesmo. E o pior, você não pode andar pelado. E mesmo que você ande pelado, não vai solucionar, você vai continuar suando. Então eu simplesmente não entendo você que curte tanto essa maldição de calor. Em todos os lugares tem ventilador na porra da casa. Só que aqui em casa, como a gente grita, quero dizer, mas eu grito. E, tipo, nossos vizinhos reclamam bastante quando eu grito, principalmente pelo... Pelo fato de eu fazer live de madrugada, tenho que fechar todas as janelas. Então meio que eu crio uma estufa aqui de calor infernal. E você liga o ventilador e não adianta pra bosta nenhuma. Porque você tá, tipo, circulando o ar da desgraça. E ainda por ser gordo e peido-horreiro, fica tipo assim, imagine uma neblina de merda, adiciona calor. Eu vivo no inferno, eu tô basicamente morando no inferno. Sem contar que, se você põe uma camiseta que, como eu disse, mostra suor, você fica com pizza. E daí você tem que ficar, tipo, toda hora contido, assim, sabe? Isso parece meio que um pinguim que você não quer ficar levantando o braço. Porque, tipo, pizza não é legal. Ainda mais se tá com uma camiseta branca, que daí fica aquela pizza amarela, assim, tipo, desagradável. O calor é simplesmente uma maldição e eu nunca vou entender ele. Eu acho que se eu for pro Rio de Janeiro, no calor de 35, 40 graus, eu acho que eu, tipo, morro, entendeu? Eu vou precisar de, tipo, baldes de água com gelo. Vocês lembram daquele Ice Bucket Challenge? Isso é algo que eu queria fazer muito aqui, tipo, nesse momento. Porque pra gravar tá foda, porque eu tive que ligar uma luz aqui e eu tive que desligar o ventilador. Se você, tipo de pessoa, tem uma dica de como destruir o calor sem gastar mil reais de luz, por favor, escreva aqui nos comentários. Sem contar que, se você é gamer, fica ainda pior. Porque o teu processador pede arrego. O seu computador, ele desiste de você. Fala assim, putz, vamos jogar um GTA V? Daí você junta todos os teus brothers lá, começa a jogar. Teu processador fala assim, vai ser blue screen, a não ser que você tenha um water cooler. E mesmo eu que tenho um, não adianta. Calor é uma maldição, entende? Calor é algo criado pelo demônio mesmo pra te sacanear em todas as maneiras possíveis. Você gosta do calor? Então eu quero que você pegue fogo, que você queime. Porque eu, particularmente, não aguento mais essa merda. Vamos começar agora uma petição pedindo para a NASA bloquear o sol. Cansei, não quero mais. Obrigado. Um abraço a vocês aí. Falou! Gente, eu sei que faz tempo pra caralho que eu não gravo vídeo, tá? Mas esse ano eu vou tentar melhorar mesmo. Eu quero melhorar, quero fazer vídeos pra vocês. Inclusive, se tudo der certo, o meu próximo vídeo vai ser sobre o Bunker Office. Até porque o cenário aqui vai mudar. E também vou explicar pra vocês a putaria toda que tá acontecendo de vídeos e projetos que eu quero fazer em live. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais. E um grande abraço aí pra vocês, gente. Falou! Cara, eu suei. Eu tô suando na testa agora.